Olá sejam bem-vindos de volta ao nosso canal, companheiros de viagem. Hoje, vamos falar sobre um assunto importante que desperta a curiosidade de muitos donos de animais em viajar com animais de estimação para outro país. Se você está planejando uma viagem e quer levar seu amado animal de estimação, este vídeo é imperdível. Forneceremos informações e dicas essenciais para garantir uma viagem tranquila e sem estresse para você e seu animal de estimação. Então vamos mergulhar de cabeça. Antes de embarcar em qualquer aventura internacional com seu amigo peludo, é crucial se familiarizar com os requisitos e regulamentos específicos do país que planeja visitar. Cada país tem seu próprio conjunto de regras em relação à importação de animais de estimação, portanto, é necessária uma pesquisa completa. Comece visitando o site oficial da Embaixada ou Consulado do país de destino. Lá, você encontrará informações valiosas sobre documentação, vacinas, quarentena e quaisquer requisitos adicionais. Um dos aspectos mais importantes de viajar com seu animal de estimação é garantir que ele tenha a documentação correta. Em primeiro lugar, certifique-se de que seu animal de estimação tenha um microchip implantado para fins de identificação. Este microchip deve estar em conformidade com os padrões internacionais, como ISO 11784 ou ISO 11785. Além disso, você precisará de um passaporte atualizado para animais de estimação ou certificado de saúde emitido por um veterinário licenciado. Esses documentos devem incluir detalhes sobre vacinas, incluindo raiva, e quaisquer outros tratamentos necessários. Quando se trata de escolher uma companhia aérea, nem todas permitem animais de estimação a bordo, portanto, selecione uma companhia aérea que aceite animais de estimação e que atenda às suas necessidades. Cada companhia aérea tem suas próprias políticas e restrições, como limites de peso e requisitos de caixa, portanto, entre em contato com a companhia aérea com antecedência para entender suas diretrizes específicas. Lembre-se de reservar a passagem do seu animal de estimação com antecedência, pois muitas companhias aéreas têm espaço limitado para animais de estimação na cabine. Agora, vamos falar sobre a maneira mais confortável e segura para o seu animal de estimação viajar em uma caixa de transporte adequada. Certifique-se de que a caixa seja bem ventilada, espaçosa o suficiente para que seu animal de estimação fique de pé, sente-se e vire-se e atenda aos requisitos da companhia aérea. Familiarize seu animal de estimação com a caixa antes da viagem, apresentando-o gradualmente e recompensando o comportamento positivo. Isso ajudará a reduzir a ansiedade durante a viagem e criará um espaço seguro para seu amigo peludo. A acomodação desempenha um papel crucial para garantir uma viagem agradável para você e seu animal de estimação. Ao pesquisar hotéis ou aluguéis de temporada, procure estabelecimentos que aceitam animais de estimação e que atendam às necessidades do seu animal de estimação. Verifique suas políticas, taxas e quaisquer restrições que possam ter. Também é uma boa ideia pedir recomendações de outros donos de animais ou consultar comunidades online dedicadas a viagens que aceitam animais de estimação. Por último, mas não menos importante, lembre-se de que viajar com um animal de estimação requer planejamento e consideração extras. Leve em consideração o temperamento, o estado de saúde e o conforto do seu animal de estimação durante toda a viagem. Embale seus brinquedos favoritos, comida e outros itens familiares para proporcionar uma sensação de familiaridade e reduzir o estresse. Não se esqueça de consultar seu veterinário antes de viajar para garantir que seu animal de estimação esteja com a saúde ideal e para resolver quaisquer preocupações específicas. Isso encerra nosso guia sobre como viajar com um animal de estimação para outro país. Esperamos que este vídeo tenha sido informativo e útil para todos os amantes de animais de estimação. Lembre-se, com a preparação certa, paciência e amor, você e seu companheiro peludo podem embarcar em incríveis aventuras juntos. Obrigado por assistir e até a próxima, boas viagens!